Glória a Deus! Bom dia com Deus para você! Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu quero falar com você nesse instante sobre algo muito importante para cada um de nós, a oração. Deus, Ele pode agir das mais diversas formas na nossa vida. No entanto, Deus escolheu a oração para que nós possamos nos achegar a Ele. Ana insistiu em oração e teve assim a vitória. Um grande problema que nós enfrentamos ou que nós criamos é que nós queremos orar hoje e hoje mesmo obtermos a resposta. E muitas vezes nós não perseveramos em oração, nós não insistimos em oração. Mas eu estou sendo agora um profeta de Deus para a tua vida. Ore até você conseguir a cura. Ore até você conseguir o milagre. Ore até você e Deus se tornarem íntimos e um ouvir o outro. Ore, persevere em oração. Seja firme na tua vida de oração. Eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz em Mateus capítulo 21 que tudo que pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Há uma promessa para aqueles que oram, para aqueles que insistem, para aqueles que perseveram em oração. Em Lucas capítulo 18, Jesus conta a história, nos ensina a orar sempre sem nunca desfalecermos. O grande problema é que quando nós não vemos a resposta de forma tão rápida quanto nós esperamos, nós esmurecemos, desfalecemos na nossa vida de oração. Precisamos orar mais e com mais intensidade. Receba esta palavra no teu coração. Eu quero nesse instante orar com você e por você. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal e este é o canal Palavra Online, um canal de Deus para a tua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve agora mesmo e ativa o sininho, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Então não perca tempo e já se inscreve aqui no canal. Clique no sininho ativando as notificações, tá bom? Clique no joinha e deixe o teu pedido de oração, o teu comentário e escreva a nossa palavra do dia. Verbalize e escreva. Irei insistir em oração. Vamos ao nosso momento de oração. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e vamos orar. Deus de todo poder, a tua palavra fala sobre insistirmos em oração. Continuar orando, buscar o Senhor. Meu Deus, quantas pessoas ao não receber a resposta no tempo que desejaria, que deseja, acaba esmurecendo na sua vida de oração, acaba desfalecendo. Mas é momento de orar, Senhor. É o momento de oração agora. E assim como Ana insistiu na oração, eu quero, em nome de Jesus, estimular esta mulher, este homem, esta jovem, este jovem a continuar, a insistir em oração. Ó Deus, eu repreendo, Senhor, toda desistência, todo desânimo, todo cansaço, toda falta de esperança e toda seta do maligno, que muitas vezes coloca na mente desta pessoa, que não está adiantando de nada orar, mas está adiantando sim. Tanto está adiantando, ó Deus, que o Senhor está me usando como um canal para trazer resposta a esta pessoa, dizendo continue orando, insista em oração, persevere e terás vitória. Meu Deus, eu declaro esta bênção, esta vitória sobre a vida desta mulher, manifesta a Tua glória e o Teu poder. Hoje é dia de vitória, hoje é dia de bênção do Senhor, de intervenção e de agir do Senhor na vida desta pessoa. E eu libero esta bênção e esta palavra, repreendo, Senhor, a ansiedade, repreendo o desânimo, repreendo todo o mal, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, me dê um minuto da Tua atenção, compartilhe essa oração, abençoe outras pessoas. Amanhã estaremos juntos novamente, convido você, como sempre, a ser um patrocinador do Projeto Amor ao Próximo, que tenha abençoado famílias e muitas pessoas. Vou ficando por aqui, Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.